Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S23 Ultra contra o Galaxy Z Fold 4. Qual é a melhor opção? Quem deve comprar cada tipo de aparelho? Qual que entrega mais? Qual seria a minha escolha e a minha indicação para cada perfil de uso? Vamos bater um papo e comparar esses dois modelos mais a fundo para saber o que é mais interessante para cada perfil. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Primeira questão eu acho que é o preço. Quando você coloca os dois lado a lado aqui, além do tamanho da tela do Z Fold, que realmente é um diferencial incrível e muito importante, muito interessante para muita gente, porque acaba substituindo com um único aparelho. o celular top de linha, um Kindle e um tablet como um iPad mini. Então com um único aparelho você resolve três problemas. Então realmente o Z Fold neste ponto ele é campeão. Mas você nota que isso cobra um preço, tá? Você tá falando de, estamos falando de dois mil reais a mais nessa data aqui de oito de abril de dois mil e vinte e três. Então mesmo sendo lançado alguns meses aí no ano passado, nós temos aqui uma diferença de preço considerável para o lado do Z Fold 4, tá? Veja que o maior preço chega a onze mil e quinhentos no S23 Ultra, provavelmente o modelo de 1TB, mas chega no Z Fold 4, chega a quinze mil, quase dezesseis mil, uma diferença brutal, tá? Mas aqui, o que nós temos de diferença? Outras diferenças, né? Os dois hoje estão com o Android 13, então beleza, tudo bem que o S23 Ultra sai da caixa com esse Android, mas os dois estão com esse mesmo sistema, então não dá para a gente discutir muito essa questão. O peso, obviamente, por muito pouco, o Z Fold 4 é um pouco mais pesado, não vem com a caneta S Pen, que pode ser um problema, né? Porque você tem que comprar a parte, aí é uma capinha com a caneta, ou a caneta que é cara e o aparelho já é mais caro, então é um fator que pode complicar para quem quer a caneta, quer usar com a caneta e também a questão da própria tela, né? Que você não põe película, é uma tela mais sensível, é uma caneta diferente e, eu não sei, eu fiquei um pouco tenso de usar a caneta naquela tela dobrável, mas aí cada um sabe como que a coisa pega, né? Os dois aparelhos são 5G, aqui no processador, nós temos um processador mais moderno, tá? No caso, e com desempenho melhor, no caso do S23 Ultra, nós temos um Snapdragon 8 geração 2 contra um 8 geração 1 do Z Fold, Então, ponto aí, tanto para processador quanto para GPU, nós temos aqui uma GPU mais atual, então são dois pontos importantes, memória RAM 12 Plus 2, a tela, aí sim tem uma diferença bem considerável, tá? Mas aquela história, é uma tela mais quadradona, a tela do Fold, então nem tudo, por exemplo, vai assistir um vídeo, você não vai ter o vídeo completo, você vai ter umas barras pretas grandes, tá? Jogo, não vai ter todo o campo de visão, porque você está num campo de visão um pouco mais quadrado, então, assim, tem que pensar muito bem, porque ajuda, obviamente, para você fazer notas, para você escrever, para você fazer outras tantas coisas, navegar na internet, trabalhar com duas telas, né? Com multitela, é muito mais legal trabalhar no Fold, isso é fato, mas você não vai ter sempre aquele super aproveitamento que pensa, por conta da tela cheia dele ser quadrada e não retangular, e tudo é mais retangular hoje em dia, né? É wide, vamos dizer assim. As duas telas são a Dynamic AMOLED 2X, nós temos uma densidade de pixel maior no S23, bem maior, tá? Então, você nota que a tela parece mais bonita. E aí, nós temos um Gorilla Glass Victus 2, tá? Falando em câmera, também temos uma diferença brutal, tá? Nós estamos falando de 200 megapixels contra 50 megapixels, nas outras câmeras 10, 10 e 12, aqui 12 e 10. Ainda tem uma lente a mais com zoom ótico de 10 vezes, tá? Seguindo em frente, aqui nós temos um ângulo maior aqui de lente, 123 megapixels contra 120, é interessante para algumas situações. E na câmera frontal, que seria a câmera interna ali do Galaxy Z Fold, não dá nem para falar que é uma câmera de 4 megapixels contra uma de 12, mas aí a câmera externa do Galaxy Z Fold é uma câmera melhor, tá? É uma câmera equivalente a essa daqui. Nós temos gravação de 8K no S23 Ultra, enquanto nós temos 4K no Z Fold 4. E isso na câmera, aqui na resolução de gravação mesmo, na câmera frontal, nós temos 12 contra 4, mas aquela câmera de fora, ela tem uma resolução melhorzinha, né? E aí, gente, nós vamos ter aqui uma diferença importante na bateria. Nós temos 5.000 de bateria contra 4.400, só que a diferença é que nós temos uma tela menor no Galaxy S23 Ultra. Então, poxa, você tem uma tela menor, vai ter menos consumo, um processador mais atual, que é um pouco mais otimizado, e ainda uma bateria maior, então, nesse ponto de autonomia, não tem muito o que discutir realmente o S23 Ultra, na minha opinião, é o vencedor pela questão de autonomia. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no aparelho para fechar essa conversa. Bom, pessoal, então, para fechar, o que que eu acho que... Quais são os pontos principais desse aparelho que fazem com que ele seja a minha escolha? Primeira questão, eu acho que a tela não ser dobrável, eu acho que acaba, para o meu perfil de uso, sendo um trunfo. Eu uso bastante a caneta, que é outro trunfo, né? Eu uso bastante a caneta na tela, e eu sinto que é mais seguro usar a caneta nessa tela do que na dobrável, tá? Eu acho que é mais... tem uma resistência maior e eu me sinto mais seguro. Claro, você tem muito mais espaço, é um mini tablet, o outro modelo, é o Z Fold, mas aqui eu me sinto muito bem com a escrita, tá? Eu, apesar de ter linhas menores, né? Quando você imagina uma linha no formato caderno, eu termino de escrever muito antes, obviamente, do que o Z Fold, mas, primeiro, vem a caneta na caixa. Segundo, é uma tela mais resistente. Terceiro, eu consegui colocar uma película da própria Samsung aqui, então, eu me sinto mais protegido, com aparelho mais robusto e mais completo, porque vem com a caneta. Então, esses pontos são os que me chamam a atenção num primeiro momento. Segundo momento, obviamente, mais bateria e mais resolução, uma belíssima resolução de tela, né? Mas lá eu tenho mais resolução, se a gente for fazer a conta, né? Então, aqui eu tenho um brilho bom, eu tenho mais bateria e vamos agora pra câmera. Eu tenho uma câmera com zoom óptico de 10x e tenho um modo macro aqui. Então, eu acho que se você pensar em modos criativos, de tirar foto e gravar vídeos, aqui você vai ter muito mais possibilidades do que no Z Fold. Então, no final das contas, quem deve comprar qual aparelho? Quem que é o perfil de cada modelo? Bom, pessoal, minha opinião. Então, quem procura um aparelho mais robusto, quem quer 10x de zoom óptico, quer um zoom maior, quer câmeras, um conjunto de câmeras mais completo, vai no S23 Ultra. Também quem precisa da canetinha, quem já quer que saia da caixa com a canetinha, não quer ter nenhum gasto adicional. E, principalmente, quem quer gastar menos, tá? E quer um aparelho mais robusto, vai no S23 Ultra. Quem deve comprar o Galaxy Z Fold 4? Eu acho que ele é um aparelho destinado às pessoas que têm um foco forte em produtividade, usam vários aplicativos com tela, duas telas ao mesmo tempo, tá? Você vai conseguir ter um trabalho muito mais otimizado com essas duas telas e, principalmente, as pessoas que não têm, acho que, tanta exigência com relação a foto e vídeo no ponto de precisar, como eu preciso, de um zoom óptico de 10x, do modo macro e tudo que essas câmeras do S23 Ultra podem trazer. Não quero dizer que você vai ter câmeras ruins no Z Fold 4. Você vai ter câmeras excelentes, mas mais para o nível de um Galaxy S22 Plus, por exemplo, tá? Que não são ruins, são câmeras excelentes, mas é diferente. Quem sabe, quem já testou o S23 Ultra sabe do que eu estou falando. É um modelo mais completo, é o top de linha da Samsung com as câmeras mais completas, aí o conjunto mais completo de câmeras do mercado. Então, não tem como comparar, são coisas muito diferentes. E também já vem com a canetinha. Agora, quem quer produtividade no ponto ali de ter duas telas, quem não se importa em gastar uma grana a mais para comprar a canetinha, para poder escrever também, estender essa produtividade para a escrita com a caneta, eu acho que vale muito a pena o Z Fold 4. Lembrando que é um aparelho para quem é extremamente cuidadoso, porque é uma tela que dobra, né, gente? E que você não coloca a película na parte interna. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma pessoa que realmente não é, não tem o costume de deixar cair no chão, porque o risco é bem maior. Outro ponto que vale a pena lembrar, os dois aparelhos, gente, são gigantes, tá? No bolso. No caso do S23 Ultra, ele fica realmente grande, dependendo da calça que você tiver, vai ficar ali uma bordinha dele para fora da calça, tá? Do bolso, não tem o que fazer. Por outro lado, o Z Fold, ele fica mais discreto, mas ele tem mais volume. Então, ele fica gorducho ali no bolso, mas não vai ficar tão alto, talvez não fique saindo para fora, né, do bolso, mas ainda assim, ele é muito gorducho. E na rua, é mais complicado você ficar abrindo ele para utilizar, ainda mais em grandes cidades, pode ser perigoso. Então, você vai ter que usar ele fechadinho, e a tela de fora é muito estreita, não é a mesma experiência nem de um S23 normal, não vou nem falar do Plus, tá? Então, é uma experiência que fica meio ruinzinha, o teclado fica muito apertado, mas aquela história, na rua, você usa ele mais discreto, quando você estiver num lugar seguro, você tem uma tela de cinema, então, tem que colocar isso aí na balança para ver o que vale mais. Para o meu uso, por conta de exigência de câmera e de um pouco de medo, né, da tela dobrável, de quebrar, de ter problema, e também pelo fato de já vir com a caneta no pacote, a minha escolha foi o Galaxy S23 Ultra. Eu acho que ele me atende melhor, eu me sinto um pouco mais seguro com aparelhos sem partes móveis também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.